Pessoal, tudo bem? Eu sou a Ema, pra quem ainda não me conhece, esse aqui é o meu canal, onde eu falo em 90% dos vídeos aí sobre gastronomia e rola alguns vídeos também de vlogs, mostrando a minha vida mais pessoal. Mas no geral tem muito falando sobre curso, eu sou formada em gastronomia, então eu falei bastante sobre a faculdade, gravei vários vídeos na minha época da faculdade ainda, vou deixar alguns aqui embaixo pra vocês. E rola dica de restaurante, receita, tudo desse papo de gastronomia, que é um pouquinho do mundo que eu vivo aqui. E recentemente, como eu falei, eu me formei na faculdade e eu já tinha mais de 16 cursos aí na área de confeitaria, mas aqueles cursos rápidos, alguns online, alguns assim de um dia, de 80 horas, eu acho que foi o máximo que eu fiz. E aí agora que eu terminei a faculdade, eu realmente tenho aval, tenho certificado pra poder fazer pós-graduação, fazer uns cursos especializantes mais completos. E o primeiro que eu resolvi fazer foi o Centro Europeu, então o vídeo hoje vai ser sobre ele, pra quem tem interesse de fazer curso no Centro Europeu, é uma escola muito famosa, ela é a sede no Brasil da Culinary Arts Academy, que é uma escola de gastronomia muito boa, então, que é da Suíça, tá? Enfim, essa semana que passou foi minha primeira semana de aula, então eu fui 4 dias seguidos, é um curso intensivo, e vou mostrar pra vocês o que eu ganhei de material, falar um pouquinho sobre mensalidade e um conceito mais geral aí. Pra quem não sabe, eu tô fazendo o curso de confeitaria, que é a área que eu escolhi na gastronomia pra seguir carreira, já é a área que eu trabalho há 5 anos, todo sábado, inclusive, rola um videozinho aqui, tipo um cursinho de confeitaria, ensinando um pouquinho do que eu sei, e eu vou fazer o módulo intensivo, então serão 6 meses, do dia 16 de março, até não sei qual o dia certinho de setembro, é um semestre, 3 vezes na semana, segunda, terça e quarta-feira. Eu tive 4 aulas, porque eu fui numa quarta-feira, que era só pra entregar material e pra conhecer alguns professores, e aí essa semana eu já comecei com tudo nas 3 aulas. Então, né, sem mais delongas, o material que eu ganhei, então quando a gente chegou lá, no primeiro dia, eu ganhei essa maleta Chef Pâtisserie, do Centro Europeu, fiquei bem feliz, foi bem legal, ela é bem bonitinha, ela é diferente das maletas que eu tô acostumada a ver na gastronomia, que são mais baixas e compridas pra caber as facas, justamente porque não vai usar tanta faca assim, gigante, né? Então, o material tá aqui, a gente ganha, mas o curso é particular, então com certeza isso tá embutido no valor. Então, ela é uma maleta, ó, bem simples, aqui tem apoio pra colocar canetas, e aqui um espaço vazio que eu tenho colocado a minha carteira, chave do carro, algum detalhe assim que eu não queira guardar no armário. Então, aqui tá uma bolsa minha, a gente ganhou uma faca, uma faca de chefe média, e já veio gravado meu nome, tá? Ema Candel, eu botei aqui, então uma faquinha. Como a gente usa muito manga de confeitar, veio um bolo com várias, um pacote com vários sacos, um pão duro, confesso que eu não sou chegada nesses pão duros aqui, eu não acho ele de muita qualidade, acho que o ferro esquenta na panela, e eu não gosto quando eles são divididos assim, ó, dois materiais diferentes, porque ele estraga muito rápido. Mas, é um pão duro, um pão duro básico, ele é bom, ele é bem firme aqui, mas não é o melhor, assim, na minha opinião. A gente ganhou também um kit aqui com alguns bicos de confeitar, porque a gente vai ter uma aula de bicos, então aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bicos de confeitar, oito, nove, mais ou menos, e um adaptador. Ganhamos um fuê, um fuê bom, apesar de ser pequenininho, ele é de boa qualidade, bem firme. Ganhei também um termômetro, tudo esse material eu já tinha em casa, né? Mas foi legal eu ganhar mais um extra pra poder usar só na faculdade, tem que ficar levando os meus. Então, um termômetro, uma espátula dessa dobradinha aqui, ela é a melhor que tem a dobradinha pra espátula bolo. E é isso, essa faquinha aqui é minha, eu tô levando, porque não vem uma faquinha pequena e usa muito, então eu tô levando essa minha laranjinha. E é isso, ó, vem aqui esse espaço e o estojinho. De material foi isso que a gente recebeu aqui do curso. Aí, assim, a gente recebeu aqui dentro também esse fichário, que é um fichário só de ficha técnica. Pra quem não sabe o que é ficha técnica, são as receitas escritas no modo padrão que tem que ser, que é com as medidas em peso, que é com o modo de preparo e foto completo. Então, é um fichário, ó, ele é bem bacana, bem completo, tem os capítulos de cada matéria que a gente vai ter, várias fotos, ele é bem lúdico, assim, bem fácil de ter compreensão. E eu achei ótimo que ele veio no fichário, porque durante as aulas, quando a gente vai precisar olhar alguma receita, olhar alguma medida ali que não ficou bem clara com a demonstração da professora, a gente pode tirar só a folha e pegar a folha. Então, não precisa ficar com esse cadernão em cima da mesa, dá, inclusive, se você não quiser levar peso, pra você levar só a folha no dia. E é um papel, eu não sei que material que é esse, mas ele não suja tanto, assim, ele é meio, tipo, impermeável, assim, sabe? Então, foi ótimo. O uniforme também a gente recebeu, então é esse uniforme aqui, ele não veio gravado com os nossos nomes, achei isso um pouco chato, mas, enfim, vem a logo do Centro Europeu, tudo gravadinho aqui, Suíça, Brasil, logo do Centro Europeu, enfim, então tá aqui. Veio um chapéuzinho, né, uma toquinha e uma calça. A calça não tem bolso na frente, achei péssimo, porque eu adoro botar o celular, mas eu tenho várias calças dessas de chefe, então provavelmente eu vou usar uma das minhas. Não veio a vental, que a gente coloca aqui, que eu tô muito acostumada a usar, mas eles permitem você levar de casa, então tô levando o meu. Então, também não veio sapato, eles não exigem o sapato crocs, aquele de cozinha, né, que é o ideal. Eles só pedem que a gente use sapato fechado, mas eu tô usando o meu crocs, que eu já tô bem acostumada e eu tenho aqui, né, não tem por que não usar. Esse aqui é o livro teórico do curso, ó. Ele é um livro não muito grande, não muito extenso, mas ele é muito completo. Gente, eu fiquei chocada, porque eu nunca tive um livro tão completo de confeitaria, tá? Eu juro pra vocês, e eu tenho bastante livro de confeitaria, eu leio bastante. Ele é cheio de imagens, cheio de dicas, bem colorido, é muito lúdico. Eu achei muito bom esse livro. Só que um ponto bem negativo foi, eles não avisaram que a gente tinha que comprar esse livro à parte, porque todas aquelas coisas a gente ganhou, isso aqui a gente não ganhou. Isso aqui a gente ganhou em PDF. Aí eu não ia imprimir 300 páginas no PDF, né, eu queria comprar o livro certinho, de capador, não queria pegar aqueles aspirais de gráfico horroroso. Aí eu fui entrar, eu tive que entrar em contato com a escola pra pedir. E, enfim, daí eles me indicaram qual que era a editora e tal. Só que aí isso passou os três dias de aula e eu já fiquei estressada, porque tanto conteúdo e eu queria já começar desde o primeiro dia a estudar. Talvez desde o dia da minha matrícula, se eu soubesse que tinha que comprar esse, eu já tinha comprado. E aí eu já ficava liberada, já podia ter começado a dar uma leve estudada antes de começar as aulas. Essa foi a única coisinha que me chateou um pouco, porque eu fui, corri atrás, vesti o saco pro cara entregar antes, e aí eu só consegui perto do fim de semana. Então na minha primeira semana toda de aula eu acabei não estudando, porque eu não consigo estudar com PDF, e no fim de semana que eu fui pegar o livro pra estudar. Mas, enfim, acontece. E esse é o material, isso aí que eu ganhei no Centro Europeu. O curso pode ser parcelado de várias formas, pode ser pago à vista, com desconto, enfim, tem que entrar em contato direto com a escola pra ver certinho. Eu, o jeito que ficou melhor pra mim foi parcelar em 12 vezes, que era o máximo, e daí ficou 12 de mil, duzentos e pouco, se eu não me engano, tá? Algo assim, então, pro meu, pelo menos pra mim, é um curso bem caro, assim, né? É um super investimento que eu tô fazendo, então eu quero aproveitar muito e estudar demais. E, enfim, essa minha primeira semana foi aula de tortas, né? Tortas quebradiças. Então, banofa, essas estruturas empadão, essas massas podras, essas massas quebradiças, que são pra tortinha, biscoitinha, essas coisas, assim. Parece bem bobo, né? Mas foram três dias muito intensos, assim, muito, muito. A gente aprendeu muita coisa que ferveu o cérebro. Eu vou deixar algumas fotinhos passando e um videozinho rápido que eu fiz aí de uma produção que a gente fez. Então, eu aprendi aquelas tortas bem clássicas, de limão, a classicona mesmo, de maçã. Eu aprendi várias bases, massas, dicas de como usar. E, por incrível que pareça, parece bobeira, mas, meu, depois, no fim de semana, eu passei o fim de semana todo estudando, porque é muito assunto e eu quero pegar. Sim. Enfim. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu até me alonguei um pouco, não queria ter me alongado tanto. Só mostrando um pouquinho aqui pra vocês. Se ficar qualquer dúvida aqui, pode comentar no vídeo, que eu respondo depois, quando eu puder, sobre o Centro Europeu, sobre a minha experiência. Eu vou ir contando aos poucos, conforme forem das aulas. Eu não vou gravar tanto lá dentro, tá? Não pode, na verdade, ficar gravando nas instalações da faculdade. Isso é uma regra deles, e eu super respeito as regras. Então, alguma fotinha ou outra que eu posto aqui no meu Instagram, ou que eu vou botar nos vídeos, é porque o professor permitiu, tá? Lá não pode ficar mexendo o celular. Então, num certo momento da aula, quando as produções estão prontas, o professor fala, pode usar o celular agora pra fotografar, quiser postar, marcar o Centro Europeu. Então, são essas fotos que eu vou trazer pra cá. Na Uniavã, que era onde eu estudava antes, onde eu fiz faculdade, já era mais flexível de eu poder gravar um pedacinho de uma aula. Enfim, então, vai ser um pouquinho diferente a dinâmica de como eu vou estar mostrando as aulas, mas tudo que vocês tiverem de dúvida, eu respondo e volto aqui pra estar atualizando, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo!